Música Muitos anos já passado, há mais de um século atrás Dom Pedro I manda uma mulher pra Minas Gerais Padre João José dos Santos naquela região Que antigamente se chamava Japão Ficou responsável por cuidar da mulher Sustentá-la e tratá-la o melhor que tiver Mas aquele sacerdote não cumpria o celibato Tiveram quatro filhos, entre eles Luminato Música O seu nome verdadeiro, nome nato José dos Santos Mas seu apelido Luminato foi se espalhando Na fazenda da mata mais de quatrocentos escravos Que brutalmente por ele eram tratados Era mercador conhecido na região Para os pobres escravos ele era o próprio cão Escravos rebeldes pra ele eram mandados E covardemente por ele eram amansados Um caboclo de má fama pelos seus atos brutais Para muitos aplicava várias penas mortais Quando um escravo muito desobedecia Luminato então fazia uma grande covardia O negro a subir em uma palmeira Era obrigado E por Luminato lá em cima era baleado Para os pobres negros a vida era um terror Para Luminato a raça era inferior Depois da sua morte uma história apareceu Muita gente crê que realmente aconteceu Velório e sepultamento a família organizou Quando foram enterrar o corpo não se encontrou E naqueles dias muito foi procurado Pensando que o corpo teria sido roubado Dizem que seu corpo o capeta que levou Um tronco de bananeira no caixão se enterrou É isso que recebeu Um tronco de bananeira no caixão se rzeczou Mas eu quero saber Eu quero saber